Raul, menino do agro, bom? Leandro, quem vos fala? Paradigma para os mais íntimos. Engenheiro agrônomo aqui do canal Inovagro. E compartilhar com vocês aqui uma área que a gente vai pulverizar. E hoje aqui fazer o mapeamento da área. Conhecer, fazer o mapeamento da área. Uma área bem suja, bem infestada, com... As chamadas pragas de folha larga, né? As pragas duras, as árvores, as plantas arbolutivas. Nem sei o nome dessas pragas aqui, mas uma área bem, bem suja. As pragas duras, pragas de folha larga, de difícil controle. E aqui a gente vai usar uma dose até baixa, um litro por hectare de triglobir. Um litro por hectare de fluoroxibir. Eu quero testar aqui uma vazão baixa. Quero testar aqui de 4 litros por hectare. Quero desdobrar um... Não é um litro... Vai ser no caso 2 litros de herbicílio e 2 litros de água. Fazer uma vazão de 4 litros por hectare. Usando aquele bico tipo cone vazio, com adaptador, né? Com aquele homogenizador de gotas. Quero testar dois bicos aqui. Quero pôr aquele bico mais grosso. E depois... O... O cone vazio amarelo 8002. E depois aquele... Bico mais fino. O cone vazio 8001. Junto com o homogenizador de gotas. O adaptador lá. E depois venho... Depois venho... Depois venho... Postar o resultado. Depois vou fazer um vídeo mostrando como é que foi o controle dessas pragas aqui na prática. Uma área bem infestada. Com as pragas de folha larga. Praga de pico e escuro. Fazer pulverização aí. Fazer o mapeamento da pulverização. Depois venho postar pra vocês aí... Os resultados. Mas é isso. Tchau, obrigado. Compartilhar com vocês aqui o resultado de uma pulverização. Que a gente fez. Chamada praga dura, né? Umas lenhosas aí. Que se não combatei... Viu uma chuquira. Tipo aquelas árvores lá, ó. Essas aqui são as chamadas praga dura. O resultado até é bom. Teve umas que sentiu bem. Essas aqui mesmo... Sentiu bem. Bem provável que vai morrer. Outras sentiu menos. Essas aqui deu só uma sapecada nas folhas. Mas dificilmente vai morrer. Essa aqui já sentiu bem. Praticamente morta. Tenta analisar aqui a rebrota agora. Tinha um cipó aqui. Ele é tipo um... Não sei se é corda de viola o nome desse cipó. Esse sentiu bem. Matou. Controlou bem esse cipó. No geral amarelou bem as pragas. Já deu uma controlada boa. Dá uma desabafada no capim. Praticamente 30 dias, né? Foi dia 19 que a gente fez essa pulverização. 19 de 11 de 2022. Hoje é dia... 18... 12 de 2022. Período da manhã foi 7 horas e 44 minutos. Temperatura 28 graus. Dentro dos tranquilos aí de 3 a 4 quilômetros por hora. As pragas a ser controlada eram essas pragas duras aqui. Chamada juquira. O bico foi usado naquele cone vazio. Mais fino. 110... 8001. A cor dele é o laranjado. E os produtos aqui foi o fluroxipir. Mais o triclopir. 1 litro por hectare de cada. 1 litro por hectare do triclopir. E 1 litro por hectare do fluroxipir. O herbicida é bom. Uma dose... Acredito que até fraca, né? Pro tipo de praga aqui. A gente queria testar uma dose baixa. Tinha uma vazão baixa também. Ele foi 4 litros por hectare a vazão. Depois eu vou projetar na tela aí os parâmetros do voo. É 4 metros de altura. A 25 quilômetros por hora. E a princípio um controle até satisfatório. Essa praga aqui que nem eu tinha visto falado. Esse cipó aqui. Esse foi o que mais sofreu. Controlou bem. Secou bem. Umas pragas sentiu mais. Outras menos. Mas no geral já dá uma... Uma atrasada nessas pragas duras aí. Já dá uma desabafada no capim. Aqui teria que testar... Essa dose. Há uma vazão mais alta pra ver, né? Um litro por hectare do triclopir. Mais um litro por hectare do fluoroxipir. Uma vazão de 8 aí, ativando os 4 bicos pra ver se melhorava o resultado. Ou manter essa vazão baixa, né? 4 litros por hectare. E aumentar a dose. Um litro por hectare de cada aí pra ver. Um litro e meio de... Um litro e meio de... Fluoroxipir. E um litro e meio do triclopir. Daria pra aumentar a dose pra ver. E manter essa vazão aí baixa. Pode ser que melhore um pouco o resultado. Dois litros por hectare de cada um. Eu já acho muito. Vai ser 4 litros por hectare aí de produto comercial. Eu acho muito. Aí já compensa trocar o herbicida. Testar aí um aminopiralide pra ver. Eu tenho que fazer umas pulverizações numa zilquira dessa com aminopiralide. Acho que controla melhor que o... Triclopir e o fluoroxipir. Então aqui... Como vocês podem acompanhar. Uma pulverização com uma baixa vazão. 4 litros por hectare. Usando um litro por hectare de triclopir. E um litro por hectare de fluoroxipir. E 300 ml de um adjuvante que eu uso. Aquele bico mais fino, né? O cone vazio. 8001. Laranjado. E deu uma sapecada boa. Deu uma queimada boa nas pragas. Dá pra ver que deu uma... Uma arelada boa e uma secada boa nas pragas. Tem que acompanhar aqui a rebrota, né? Uma planta dessa aqui, ó. Tem umas folhas secas, mas tem umas verdes ainda. Essa dificilmente vai morrer. Já esse pó aqui, ele secou por completo. Esse pó aí. Essa daqui também secou bem. Essa daqui tem umas... Folhas secas e algumas verdes ainda. Tem que estudar ela pra ver se ela vai rebrotar. Pode ser que essa planta não borra aí. Mas, no geral, deu uma dessecada boa aí. Vou acompanhar essa área aqui. Se tiver uma rebrota alta... Eu quero passar uma dose mais forte. Testar os mesmos produtos aí. A um litro e meio por hectare de cada. Ou então... Testar aí... Um amino piralide aqui. Eu acho que vai bem também nessa espragadura aqui. Mas, no geral, até que deu uma... Atrasada nas pragas aí. Uma dessecada boa. Umas pragas sofreu mais. Outras sofreu menos. Mas essa aqui parece que morreu por completo. Secou bem essa praga aqui. E no mais é isso, menino. Os pedidos de praxe do canal aí. Se interessa pelo assunto aí. Se inscreve no canal. Ative os sininhos aí das notificações. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente aí nas redes sociais. Vou deixar os links das redes sociais aí na descrição. E aí puderam acompanhar o resultado de uma pulverização aí. De uma praganhada dura. No mais é isso, menino. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. E aí 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 Obrigado.